Oi, gente! Hoje a gente tá aqui nesse robô que é muito legal, gente. Tem várias comidas aqui deliciosas e tudo muito baratinho, gente. E eu adorei, minha mãe tá aqui junto comigo. E agora tava pensando em pedir um milkshake. Olá, pessoal! Tudo bom? Sofia já tava um tempão querendo vir aqui e depois daquele negócio de que ela quebrou o dente, né, nós resolvemos vir pra aqui comer. Gente, então como eu tava falando, eu vou pegar um milkshake, mas eu não sei o sabor, então eu queria pedir ajuda de vocês. Eu tava pensando esse daqui de morango, mas eu queria uma coisa diferente. Então eu acho que eu vou pedir o de banana. Pessoal, deixa aqui nos comentários qual milkshake vocês mais gostam. De morango, de banana, de chocolate. Deixa aqui pra gente saber, né, filha? Isso mesmo, gente. Mas agora a gente vai pegar o nosso milkshake. Você vai querer também o milkshake, mamãe? Eu vou querer de morango, Sofia. Então tá, um de banana. Já pegamos. Ai, não! Eu vou pedir dois de banana, mas aqui é um de morango, né, mamãe? Ah, eu quero o de morango. Daqui a pouco vai chegar o de banana e o de morango. Agora ele passa pela esteira e depois chega pra gente, filha? Sim, já vai chegar daqui a pouco. Pode deixar, mamãe. Ai, que legal! Gente, a Sofia disse que tem passagem secreta aqui no robô. Sim, gente, eu vi na internet. Olha ali, mamãe, minha mamãe hoje já tá chegando. Pega, filha! Agora você já deve estar chegando também. Ai, eu achei... Ali o céu, mamãe! Ai, chega logo, chega logo, que eu tô com muita vontade de tomar meu milkshake. Ok. Uhul! Uhul! O que é isso, mamãe? Falta de educação. Bebe! Mamãe, que falta de educação! Ai, que nojo, mamãe! Desculpa aí, galera. Olha, mamãe, vamos pedir alguma coisa pra comer ou primeiro a gente vê essa passagem secreta? Ai, Sofia, será que nós vamos encontrar essa passagem? Ai, eu não sei, mamãe, mas vamos tentar procurar, né? Então, vambora. Com licença, desculpa. É, perdão aqui. Mãe, olha o coração. Como é que é? O coração. É por aí a passagem? Acho que não, mamãe, porque não tem como nem entrar aqui dentro. Hum, então vamos ver onde que é, Sofia. Pera aí. Sofia, você tá passando por cima das pessoas. Vamos ver se o chão é falso. Pera aí, mamãe. O chão é lava! Mamãe, será que é alguma parede? Vamos bater... Mãe, olha aqui que legal. Esses botõezinhos. Ai, que fofo. Será que tem alguma sequência? Ah, será? Ai, Sofia, essas pessoas aí, coitadas, vamos tirá-las daí? Vamos, com licença, gente. Tá, mamãe, vamos colocar aqui alguma coisa. É bola, bola, bola. Ai, meu Deus. Bola, bola, bola. Não? Triângulo, triângulo, triângulo. Ah, mamãe, uma chave! Ah, Sofia, pra onde que a gente vai conseguir com essa chave? Não sei. Mamãe, abriu uma porta aqui falsa. Aonde? Aqui, mamãe. Ai, então entra aí. Mamãe, olha que legal! Eu adorei essa passagem secreta. O que mais tem aqui? Gente... Olha que aquário lindo! Mamãe, dá pra mudar, ó. Uau! Eu pensei que fosse um aquário, Sofia. Então é tipo uma televisão, uma tela, né? É. Nossa. Ah, e esses controles aí? Será que tem videogame? Eu acho que sim, mamãe. Pera aí. Ai, vamos jogar, mamãe. Vamos. Acho que tá ali na TV, vamos lá. Eu acho que eu vou ser campeã, hein? Ai, eu acho que eu vou ser campeã. Eu vou ser esse daqui. Eu vou ser aquele que tá de ovinho. É de dançar, Sofia. Ah, tá. De dançar. Dance. Um, dois, três. E pra lá? E pra cá? Pra lá? Eu vou rebolar. Pra lá? Pra cá, pra lá, pra cá. E aqui o comida também passa por aqui. Ah, isso sim me interessa. Sabe que a mamãe gosta de um lanchinho, né? Mamãe, olha ali. Eu tenho uma mesa de DJ, ó. Que legal, filha. Tá dando uma mixagem. É, ficou meio horrível, mamãe. Vamos ver mais o que tem de legal aqui, Sofia. Vamos deixar essa passagem ser quieta, mamãe? Porque eu acho que a gente não deveria... Ah, fecha. Sofia, a gente trouxe o controle, Sofia. Ai, não sei. E agora? Ah, deixei em cima do balcão. Ai, deixei em cima do balcão mesmo. Olha, eu vou deixar aqui que vai chegar lá, ó. Porque não passa por ali. Alguém lá vai pegar, né, filha? Tá, mamãe, vamos pedir alguma coisa pra gente comer, porque eu tô morrendo de fome. Minha barriga tá... Gente, quem acha que a Sofia come muito, deixa aqui nos comentários. Porque todo jogo de toca-boa que ela só pensa em comer. Ai, gente, duvido, ó. Duvido que alguém vai comentar alguma coisa dessas. Ai, mamãe, vamos comer? Vamos sim, filho. Mamãe, ali tá vindo uma panqueca ali que tem alguma coisa, assim, azul por cima. A Sofia só quer coisa doce. Eu quero coisa salgada. Ai, vim cá, não, não, não. Não! Ai, Sofia, tá vindo um bolo, né? É panqueca, não. É panqueca ou é bolo? Acho que é bolo. Não, acho que é panqueca. Não, acho que não sei. Ai, pega e experimenta, Sofia. Vê se tá bom. Hum, tem gosto de banana. Ah, então é gostoso. Eu adoro banana. Pega um negócio aí pra mim. Ai, deixa eu comer esse, mamãe. Ai, esse daqui. Nossa, esse daqui deve ser muito bom. Sofia, nem cai mais na sua mão, Sofia. Olha o controle, Sofia. Mamãe, tá muito gostoso desse daqui. Pera aí. Isso aqui tem que ser aqui em cima. Ô, Sofia, pelo amor de Deus. Ele tá aqui, mamãe. Com licença, mamãe. Obrigada. Deixa eu pegar aqui o mistério pra colocar aqui uma bananinha. Eu vou começar a comer. Gente, a Sofia é muito comilona. Olha quanta coisa. Você vai passar mal, vai ficar com dor de barriga, Sofia. Calma, mamãe. Tá muito gostoso. Nossa, você sabe que tá perdendo. Nhamim. Meu Deus, Sofia. Chega de comer, Sofia. Hum, mãe. Calma aí. Ai, minha barriga, mamãe. Ai, minha barriguinha. Mamãe, tá doendo. Tá doendo demais. Sofia, você comeu aquilo tudo. Ai, mamãe, tá doendo muito. Ai, 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 ai. Sofia, é por isso, Sofia, que eu falo que você não pode comer tanto doce assim, Sofia. Mas, mamãe, ai, ai, ai. A mãe tá doendo muito, mãe. Olha a sua cara, Sofia. Você me mata do coração assim. Mãe, do marido, tá vindo mais comida. Vamos comer. Não, Sofia. Meu Deus, Sofia. Ai, minha barriga. Tá doendo demais. Tá doendo mais ainda, mamãe. Para de comer. Mas tá muito gostoso. Não, 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 não. É, Sofia, não vai ter jeito. Vamos embora. Você agora tá passando mal? Ah, tá bom, mamãe. Viu o que dá a desobedecer a mamãe? Agora vai ter que ir embora do restaurante. Eu, hein. Olha, crianças, vocês nunca podem desobedecer os papais. E nunca comer tanto doce. Tá bom. Então vamos embora. Tchau. Tchau, pessoal. Minha barriga, mamãe. Ai, ai. Ai, Sofia, você quer fazer cocô? Sim, mamãe. Então vamos pra casa. Ai. Tchau, tchau. Tchau.